Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caçada Gamer, aqui quem fala é o Carioca e hoje eu vou trazer um conteúdo pra vocês sobre esse cara aqui, esse joystickzinho da 8-bit Duo da Tectoy pra ser usado no Mega Drive, Nintendo Switch, Android e PC. Eu não ia trazer esse conteúdo pra vocês agora, mas eu vou trazer porque ele tava numa mega promoção, eu fiquei desesperado pra querer avisar vocês e isso aconteceu no fim de semana, eu não consegui gravar. Então, depois da vinhetinha, a gente volta e vamos falar sobre esse assunto. Vamos lá galera! Então galera, já começa dando aquele fortalecimento pro canal, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder conteúdo aqui que a gente vai lançar e se possível, se não for dar trabalho pra vocês, deixa um comentário, pode ser qualquer coisa, um joinha, um oi, um dedinho, uma carinha, qualquer coisa galera, se vocês acharem que precisa melhorar, pode deixar a crítica lá também que a gente vai analisar tudinho e vai responder todo mundo. Então galera, por que eu tô trazendo esse conteúdo pra vocês hoje? Eu não ia trazer esse conteúdo hoje, mas tô aqui trazendo. O que acontece? Esse joystick aqui na Tectoy, ele custa uma média de 220 reais. Esse fim de semana tava saindo a 94 reais no Pix e 99 reais no cartão de crédito, dando pra parcelar até em 10 vezes sem juros. Galera, loucura, eu fiquei louco quando eu vi. E eu comprei esses dois aqui justamente nessa promoção, por isso que eu comprei logo dois. Foi uma promoção que a Tectoy fez em dezembro do ano passado e ficou nesse preço, 94 no Pix e 99 no cartão. Eu não pensei duas vezes, eu fui lá e comprei, porque a qualidade desse item aqui é fenomenal galera. Vamos lá pra bancada, que aí vocês vão ver, eu vou fazer um boxezinho dele aqui pra vocês, vocês vão conhecer ele todinho aqui, todos os detalhes, tudo com a maior precisão possível. Então galera, o bichão tá aqui ó, é esse aqui. Ele vem embalado nessa caixa aqui, de altíssima qualidade. Eu achei muito bem feita, ó, The Game is On. Muito maneiro aqui, vem discriminando o que vem na caixa, vem o joystick, vem esse clipe, pra você prender ele no celular, né? Celular ficar em cima, se você poder jogar legal. Vamos lá. Esse aqui tá aberto, vocês podem ver, ó. Esse aqui, o Nebre, porque eu já tinha um joystick desse da 8bitdo, eu comprei porque eu achei o preço maravilhoso, eu achei que nunca mais essa promoção fosse voltar. E aí eu já me emocionei na hora e comprei logo dois. Então vamos lá. Pô, também R$99, né gente? Os dois saíram mais barato do que o preço do joystick quando ele tá sem a promoção, né? Pô, valeu muito a pena. Ó, vem esses dois itens dentro dessa caixa aqui. Esses dois aqui. O clipe e o joystick. Ó, olha essa qualidade, gente. Vem uma luva, deixa aqui separado. Dentro dessa caixinha, cara, isso aqui parece madeira. Esse papelão aqui, ó, muito bem feito. Vem essa proteçãozinha aqui. E aqui tá ele. Galera, muito lindo. Olha só ele. Vem aqui com as luzes, né? Porque indicam no Nintendo Switch se ele é um, dois, três ou quatro. Vem esse manualzinho. E vem esse cabo aqui, tipo C, que eu nem mexi, que eu já tenho meu cabo de carregamento. Eu uso um só pra carregar todos. Senão fica um monte de cabo jogado, né galera? Vocês sabem, né? Essa vida de colecionar, se você não for organizado, vira uma bagunça. Deixa eu guardar aqui pra gente ter mais espaço. Vamos falar desse cara aqui. Eu vou falar aqui dos pontos positivos dele primeiro. E depois eu vou falar do ponto que eu achei negativo. O ponto positivo dele. O preço, claro. Paguei R$99,00 no cartão. Assim, a satisfação de ter esse item de altíssima qualidade e dele ser da 8-bit do. Muito maneiro. Ele conecta facilmente. É muito fácil para ele no Nintendo Switch. É só segurar esse botãozinho aqui, ó. Essa bolinha. Esperar as luzinhas aqui começarem a piscar. E pronto. O Nintendo Switch já vai reconhecer ele. Ele funciona no celular. É plug and play também. Você pareou. Ligou o Bluetooth. Pareou no celular? Eu vou mostrar pra vocês também. Já vai estar funcionando. Cara, a bateria dele é um tanque. Eu já usei ele mais ou menos umas 6 ou 7 horas. Com a bateria que veio de fábrica. E até agora ele está com metade da barra de bateria ainda. Ou seja, a bateria dele dura muito. E fora, ele é maravilhoso pra jogar, cara. Principalmente jogo de luta. Pra quem tem o Nintendo Switch e quer jogar jogo de luta. Pode ser até no celular. Pode comprar porque ele vai cumprir a função com excelência. Esse aqui, como vocês podem reparar, é o que eu comprei na Tectoy. Já esse aqui, que é praticamente idêntico a ele. Foi o que eu comprei no AliExpress. Eu vou chegar no ponto negativo desse aqui da Tectoy. Só que primeiro eu tenho que apresentar esse aqui pra vocês. Esse eu comprei no AliExpress. Ele também tem um ponto negativo. O ponto positivo dele é que ele veio com esse adaptadorzinho aqui. Que a gente liga ele no Mega Drive. Muito maneiro. Funciona na hora. A bateria também. Todas as qualidades do joystick que o Nintendo Switch tem. Esse aqui tem também. Só que esse aqui, ele não pega no Nintendo Switch sem fio. Eu tentei parear de todas as maneiras. Vocês podem reparar que ele não tem nem essas luzinhas aqui embaixo. Tá vendo? Eles são muito próximos. O que muda é que esse aqui da 8-bit tem essa 8-bit do M30 2.4G. Esse aqui da Tectoy vem 8-bit do M30. Tectoy já não tem aquela escrita 2.4G. E atrás muda que um é etiquetinha do 8-bit do. E o outro é etiquetinha da Tectoy. Beleza? Então. Esse aqui que eu comprei no Ali. Ele veio com aquele adaptador que eu acabei de mostrar. Pega no Mega Drive. Pô, show de bola. Só que na hora que eu fui testar no Nintendo Switch. Não pareava de forma nenhuma sem fio. Só pareou quando eu coloquei ele ligado no fio. Coloquei o cabo no Nintendo Switch. Pluguei nele. Funcionou. Joguei e tal. Mas eu não quero ficar jogando com um fio. Vou chegar no ponto negativo desse. O ponto negativo desse é que ele não vem com esse adaptadorzinho aqui. Pra você jogar ele no Mega Drive. Gente. Tectoy. Como que vocês mandam um joystick pra gente de Mega. Que não tem o adaptador pra eu usar ele no Mega Drive. Entendeu? Eu vou ter que muito assim, muito provavelmente. Comprar esse adaptador à parte no Ali. Sendo que esse adaptador vai sair numa média do quê? 80, 90 reais. O preço que eu paguei no joystick. Se eu quiser usar esse joystick aqui no Mega Drive. Agora. Pra jogar no Switch. Tu joga sem fio. Não tem problema. Pra jogar no Android. Joga sem fio. Não tem problema. Só não consigo usar ele no Mega Drive. Olha que loucura. Não consigo usar o joystick do Mega no Mega. Mas tudo bem. Fazer o quê? Nada. Nem tudo é perfeito. O importante é que... Vocês tem que ficar atentos, galera. Por que que eu trouxe esse vídeo? Pra vocês ficarem atentos ao site da Tectoy. Porque vira e mexe. Eles vão colocar essa promoção de novo. Já é a segunda vez. Eles esperaram 4 meses e lançaram a promoção. Não sei. Pode ser daqui a 1, 2, 3, 4 meses. Eles vão lançar de novo. Então assim. Salva aí no navegador do seu celular. Dá sempre uma olhadinha lá. Eu já fui conferir o preço hoje. Tá 200 e pouco. Não vale a pena comprar agora. Vamos esperar até que Tectoy baixar o preço novamente. Entendeu? Vou mostrar pra vocês ele aqui rapidinho. No Nintendo Switch. Como é que pareia. E vou mostrar pra vocês também no Mega Drive. Aqui ó. No Mega Drive. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume. Produção. Pode focar na TV. Ó. Cara. Ele é muito bom. Vou botar aqui. Super. Deixa eu aumentar aqui. Botar aqui. Ryu. Da Hadouk, Ryu. Vamos da Hadouk. Pô. É fenomenal jogar um Street Fighter. Num joystick de 6 botões. Cara. Ó. Fraco, médio, forte. Fraco, médio, forte. Vamos lá. E olha lá. Foi na covardia, viu? Eu tava mostrando o joystick pra vocês. O cara foi e me bandou. Vamos chover. Show de bola. E olha lá. Muito bom, galera. Deu pra ver que... Top. Não tem nem o que falar. Magnífico. Agora eu vou mostrar ele pra vocês aqui no Nintendo Switch. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vem aqui. Vamos mudar a ordem ou segurar. Simplesmente, galera. Aperta esse botão. Ó. Ligou? Fica segurando o botãozinho. Ó. A luzinha vai ficar maluca lá. Ficou maluca lá? Já foi. Ó. Cara, muito simples. Ó. Funcionando perfeitamente. Lembrando que esse é o da Tectoy que eu tô jogando no Nintendo Switch sem fio. Esse outro que eu mostrei pra vocês no Mega Drive é esse da 8-Bit-Doo. É um vídeo de dois joystick que praticamente parecem o mesmo, só que não são. Esse aqui do 8-Bit-Doo é do Ali e esse aqui é o outro da Tectoy. O do Ali veio com o adaptador pra jogar no mesmo, né? Já esse da 8-Bit-Doo não vem. Mas, ó. Precisa de um Pro Controller pro Nintendo Switch pra jogar joguinho de luta, aventura. Que não precisa do analógico. Pode comprar, filho. Que o bichinho é bom. Viu? Funcionando, ó. Pula. Perfeitamente. Agora eu vou deixar esse aqui um pouquinho de lado. E vou mostrar pra vocês ele no celular. Ah, como é que parei ele no celular? Cara, muito fácil. Colocou o celular aqui, ó. Você vem aqui e ativou. Vou desativar. Ativa o Bluetooth. Mesma coisa no Mega. Ó. Você segura aqui. Ele apagou. Ó. Ele voltar. Tá a luzinha piscando? Você fica esperando. Vamos lá. Tá aqui já o Pro Controller. Parear com o Pro Controller? Ok. Concluído. Ó. Plug and Play. Ó. Aqui, ó. Esquerda. Direita. Direita. Vai trocar. Trocou a tela. Ó. Lá. Baixo. Cima. Baixo. Frente. Frente. Trás. Trás. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo desses dois aqui, ó. Esse aqui eu comprei no Alho. Esse aqui eu comprei na Tectoy. Por apenas R$99,00. Esse aqui. No Pix, você consegue comprar ele a R$94,00. Esse aqui no Alho, eu paguei em uma média de R$115,00. Eu vi ontem ele, tava R$126,00. Frete grátis e tal, R$126,00. Esse aqui foi R$99,00. Paguei R$20,00 e poucos reais. R$27,00 de frete nos dois. Chegaram pra mim aqui muito rápido. Entregues pelo correio. Foi top. Muito bom. Vou deixar um cardzinho aqui em cima. Um do outro Pro Controller pra Nintendo Switch. Que tem a função NFC. Você consegue usar Amiibo. Muito maneiro também. E eu vou deixar também aqui no final do vídeo. Dois vídeos pra vocês conferirem. Um do Unbox do PS5 Bundle. God of War Ragnarok. O modelo novo. A CFI 1214A. Que promete ter solucionado o problema do metal líquido. Que tava tendo por causa daqueles Thermal Pads e tal. Que deixa o DAI desnivelado lá. Desnivela a placa. Fazendo com que o metal líquido não fique espalhado uniformemente no DAI. Enfim. E o outro vídeo que eu vou deixar pra vocês. É o unboxing do Nintendo Switch. Edição Animal Crossing do AliExpress. Que eu comprei muito barato. Chegou aqui pra mim no Brasil. Sem ser taxado. Eu fiz um unboxing lá. Perfeito. Novinho. Tudo funcionando plenamente. Galera. Deixa aquele likezinho. Curtam. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Deixa um comentário. Dá uma moral pro canal aí. Tamo junto. Galera. Ótima semana pra vocês. Um beijo no coração. Fui. Tchau.